Olá, eu sou a Greta da Comunicação da URI FW e hoje vou apresentar para você as principais notícias da semana. Quinta-feira, 5 de setembro, no auditório da URI, será realizado o seminário do Pronera abordando a formação superior para agricultores. As provas de proficiência da língua inglesa e espanhola também acontecem no dia 5. Sábado, dia 10 de setembro, acontece o simulado do ensino médio. As inscrições para a terceira-feira do Conhecimento e Suas Tecnologias vão até o dia 13 de setembro. Uma oportunidade para as escolas da região apresentarem as suas pesquisas. As inscrições para o curso online de redação para o Enem vão até o dia 13 de setembro. Mais informações você encontra no site fw.uri.br. URI, o conhecimento muda a sua vida. Até a próxima e uma ótima semana! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma